Depois de dois anos, finalmente vamos sair do país e vamos para... Uruguai! E se você quer saber o que precisa para entrar no Uruguai, na fronteira uruguaia terrestre, fica aqui que a gente vai te contar nesse vídeo. Temos uma caixa aqui de comida? Temos, mas... Olá, amigos! Olá, amigos! Como estão? Olá, cabrón! Fala, galera! Meu nome é Wellington. E eu, Sakarina. E nós somos o canal Rotas Recalculadas. E o que a gente está fazendo aqui, né? A gente acordou cedinho aqui para pegar a fronteira cedo e também já demos uma organizada aqui nos armários e tudo mais, né, amor? Uma bela de uma organizada. A gente está a duas ou três horas, mais ou menos, da fronteira. A gente vai entrar pela cidade do Chuí e aí a gente está arrumando os armários, vendo o que tinha para jogar fora aqui. Agora a gente já organizou? Não, sério. Acho que nem no tour vocês vão ver armários tão organizados. Olha só. Essa parte aqui de pote, gente, eu não sei na casa de vocês, mas na minha casa sempre era uma... Não bagunça, mas bagunça organizada. Porque os potes são de vários tamanhos, né? Então nunca fica organizado. E aí até que... Mais ou menos. Dá para o gasto, né? Dá para o gasto. Dá para o gasto. Os alimentos também agora organizados e tudo mais. A maioria, né, fechados. Tem alguma coisinha ou outra aberta, né? Temos uma caixa aqui de comida? Temos. Mas, né? É tudo fechado, tudo industrializado e tudo mais. Então agora demos uma organizada. E se você quer saber o que precisa para entrar no Uruguai, na fronteira Uruguaia terrestre, fica aqui que a gente vai te contar nesse vídeo. E aí também já fizemos um cafezinho para levar para a viagem. Para quê, amor? Para aguentar o repuxo. Para aguentar o repuxo. E também a gente tinha um café aberto ali para não jogar fora também. A gente acabou fazendo. Já acabou o café, né? E aí para ir tomando também, porque a gente está acordando todo dia super cedo, né? E aguentar a viagem. E aguentar o repuxo. O repuxo. Partimos então? Partimos. Mas antes, fala. Amor, você me sacaneia, né? O pessoal só fica falando que eu como um monte. Mas, gente, antes de ela sair aqui agora, agora mesmo assim, vamos, partiu, partiu. Olha lá. Mas o que a gente vai comer? Será? Eu já estou com fome. Acabou de comer. Não, senhor. A gente acordou sete e pouco e a gente tomou só um iogurte. Tá bom. Acha alguma coisa para comer? E vamos partir. Vamos. Com as bolachas? O pacote de bolachas a gente come. Inteiro, na viagem. Será que tem aqui? Aqui, ó. É isso que a gente come, né? Come. Gente, o Léo e a Fábio já estão lá. Inclusive, a gente vai encontrar com eles, né? Não sei se amanhã ou depois de amanhã. Mas eles comentaram que o filtro de café está muito caro lá. Está em torno de R$18,00, sendo que a gente paga uns R$3,00, R$4,00 no Brasil, né? E aí eu fui no mercado fazer as compras e estava em promoção, gente. Estava um e pouco, né? Mais ou menos. Olha só. Olha só. Estamos com esses aqui e mais uns três filtros. Não, acho que tem uns quatro aqui e mais um aberto que a gente tem. Meu, estamos cheios de filtro de café. Partiu o Luguaia oficialmente agora, sim. Gente, sério, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não estou nem acreditando. Legal, né? Muito legal. Muito legal, mas não parece que é verdade. Galera, nesse episódio ainda a gente vai falar para vocês o que precisa para entrar na fronteira e vamos responder uma pergunta muito frequente. Pode entrar de porta a pote cheio na fronteira? Oi? Será? Porta a pote? É, pode entrar vazio ou cheio? Por que isso? Não sei. Isso a gente vai responder também. E acabamos de trocar o motorista aqui porque a gente está postando no Instagram toda a saga da nossa viagem, como vocês sabem, mas a gente quer fazer uma live no Insta passando a fronteira, cruzando a fronteira. Então eu quero chegar em tempo real logo. Então eu vou ficar aqui postando os stories enquanto a gente chega lá. Aí o Ayrton vai dirigindo. Música espanhola. Entrando no clima já. Tchau! Tchau! Que vai bailar contigo Treinando em espanhol Passito Pelo desposito Gente, eu pedi um cafezinho aqui pra Karina Porque assim, ó Dá até um tédio de dirigir Porque é coisa mais boa na verdade É 100km, 200km só de reta Olha só, é retão até perder de vista Mas dá um tédio ou é bom? Dá um tédio é bom Mas tu colocou naquela opção Que eu coloquei ontem? É muito bom, né gente? A van mesmo, ela fica mantendo a velocidade Você coloca a velocidade que você quer ali E aí não precisa ficar freando Nem acelerando, só no volante E olha só, é muito, muito reta O GPS mostra que é só reta E é uma estrada que não é muito movimentada Não, ela é bem vazia na verdade A gente optou por vir pelo Chuí Ao invés de Jaguarão Que é outra opção Então a estrada tá bem vazia E tá bem bom assim Pra utilizar esse controle Pra dirigir e tal Mas é um retão assim Olha, tem que tomar um cafezinho Pra ficar atento E acabamos de chegar na reserva ambiental do Thaim E Thaim? Thaim Do Thaim Então é um lugar bem bonito aqui E tem que ir devagar, né? Porque tem bastante animais e tudo mais E é um lugar bem bonito, gente Olha só O que é que eu acredito? O que é que eu acredito? E estamos chegando aqui na Polícia Federal do Brasil Então é de Receita Federal, né? Ó, compra no exterior, 500 dólares por pessoa A gente não precisa parar por aqui, eu acho Eu acho que a gente para aqui, amor Só na volta Se a gente tiver alguma coisa pra declarar, né? Eu acho que é Mas eu não tenho certeza, ó Porque tem alguns carros parados aqui, ó Então é porque eles estão voltando Será? É, ó, tá vendo ali? Tá bom Ó, Chuí pra lá, ó É, ó Para informações sobre compras e migração, acesso e estacionamento A gente não quer informação, a gente só quer passar Aqui reto É, mas tombadinha Ah, é no outro prédio, atendimento ao público É porque aqui realmente, né? Não tem por que ter atendimento Para as pessoas que estão indo para o Chuí, né? A gente tem que parar Só do Chuí com Y Vocês sabiam que existem dois Chuís? Um para o lado do Brasil e um para o lado do Uruguai O Chuí com Y é do lado do Brasil E o Chuí com Y é do lado do Uruguai E é muito bizarro porque parece a mesma cidade É uma rua só, né? De um lado da rua é Brasil E o de outro lado é o Uruguai Mas a gente vai passar por ali A gente vai nos dentes dos primos também E aí mostrando para vocês um pouquinho lá Entrando na cidade de Chuí Aqui indo reto é para ir para o centro de Chuí E ali na outra rua já é para ir para o Uruguai A gente não tem certeza, né? A gente não tem certeza de que a gente veio aqui na cidade primeiro A gente quer fazer compras, né? E aí depois talvez a gente vai para a esquerda Queremos abastecer a van também, né? Antes de passar pela fronteira Ó, a gasolina comum aqui já está R$7,55 Nossa, está baratinho, né? Nossa senhora Imagina o diesel Imagina o diesel Vamos ver Então paramos aqui no posto de combustível, né? Para encher o tanque da van Porque lá no Uruguai a gente sabe que está bem mais caro, né? Quanto está? Está R$5,69 a vista e R$5,79 a prazo Está bem mais caro do que estava lá em Pelotas, por exemplo Mas ainda assim muito mais barato do que o Uruguai que estava R$7,80 Pelo que o pessoal comentou O nosso combustível é diesel S10, né? A gasolina a gente viu ali estava R$7,55 E já abastecemos Agora estamos devidamente de tanque cheio, né? E finalmente no Chuí, né? E finalmente no Chuí A gente está chegando aqui na rua que eu comentei para vocês Deixa eu mostrar, ó Estamos no Brasil Ali já é Uruguai A gente está no Brasil, mas ali do outro lado já é Uruguai E a transformação é muito rápida Porque é só tu passar essa rótula aqui, ó Está passando essa rótula E já estou falando espanhol agora Olá, amigos! Como estão? Olá, cabrón! Tudo bem? Muito bem, sim! Então, gente, o que nós vamos fazer agora? A gente vai achar um estacionamento para a van Provavelmente num doite frio A gente ainda não sabe, vamos ver aqui E aí a gente precisa encontrar algum lugar Para fazer uma impressão do nosso seguro viagem E a gente vai comentar para vocês também dos documentos que precisa Então precisa de uma série de documentos E o único que falta a gente imprimir é o seguro viagem Então nós vamos fazer isso E aí voltamos para conversar com vocês Sobre a documentação que precisa para entrar no Uruguai E deixa eu aproveitar para filmar aqui para vocês as lojas Olha só, lotado, gente! Está cheio de carro Então, de novo, ó Ali Brasil Aqui Uruguai Eu acho muito legal isso E aqui estão os free shops, ó A gente provavelmente vai na neutral, né? Que está lá na frente E no, como é que o nome? DFA DFA São os maiores, né? Que tem por aqui E olha só, desse lado aqui proibido o cassino Deste lado, um cassino já Bora perder o dinheiro, não, né? Não, tá doido? A gente não pode ter esse luxo, não De perder dinheiro Não podemos ter esse luxo de perder dinheiro apostando E eu desci aqui, ó Para acompanhar se a van entra aqui no estacionamento da neutral ou não Vai que a gente perde o nosso climatizador numa placa, né? Não vai da boa Então, vou ficar aqui olhando E vendo se o Wellington pode Pode entrar Mas ele foi muito rápido Chegou primeiro que eu lá, ó Ih, mas acho que entra tranquilo Meu Deus E agora eu estou aqui Adquirindo o nosso seguro de viagem A gente vai deixar o link aqui embaixo pra vocês Mas é um seguro da Safety Wing Que cobre despesas internacionais E já tem cobertura Covid E todas as exigências que as fronteiras agora estão pedindo Que é uma nova exigência e a gente já vai comentar Chegou naquela parte que a gente não gosta tanto assim Que é a parte do pagamento E o legal desse seguro aqui É que você pode entrar em qualquer parte do mundo Ele emite a pólice em 15 minutos Então vale bastante a pena pra gente Tá sempre viajando e tudo mais E ele renova automaticamente Ou você pode cancelar também E aí tá pronto Já estou assegurado agora E a Karina também E agora a Karina tá aqui comigo pra responder pra gente Até eu nem sei bem O que é necessário pra entrar no Uruguai pela fronteira terrestre Então, a gente fez uma pasta aqui com todos os documentos E agora a gente vai mostrar pra vocês quais são E quanto a gente pagou pra fazer cada um, né? O primeiro é o teste PCR molecular Você tem que estar com o teste negativo E até 72 horas depois que você fez o teste, né? Então a gente poderia entrar no Uruguai com esse teste Até amanhã, às 8 e 11 da manhã Que foi o horário que a gente fez o teste, né? E a gente pagou 300 reais por pessoa pra fazer Ou seja, só nessa brincadeira aí já deu 600 reais pra entrar no Uruguai Outro documento que precisa também É a declaração de saúde do viajante Essa aqui você pode imprimir na internet mesmo Mas você tem que trazer preenchida também A gente vai deixar o link aqui embaixo do que a gente achou Pra que vocês possam também acessar caso queiram entrar E essa aqui é de graça E tem que trazer impresso também o Certificado Nacional de Vacina, né? A gente imprimiu duas vias Uma em português e uma em espanhol Porque a gente não sabe se aceita em português, né? Então por via das dúvidas trouxemos as duas, né? Duas Mir e duas do Elton E o Certificado de Vacina também é de graça E a gente retira pelo ConnectSUS Que é o aplicativo que você baixa no celular E fica ali as suas doses, né? Da vacina, quanto foi Então ele aparece certinho qual foi a vacina que você tomou A data, o lote O lote, tudo certinho, né? E é legal que ele tem a opção de você imprimir em três idiomas diferentes Então português, inglês e espanhol Então por isso que a gente já fez tanto português quanto espanhol Pra entregar pra eles, né? Outra coisa que é importante falar Pelo que nos passaram Tem que ser tudo realmente impresso, né? Nada pode ser digital Então, ah, eu tenho seguro Não pode mostrar a pólice do seguro digital Porque eles ficam com o documento, né? Então trazer tudo impresso E agora, um dos itens também muito importantes É a carta verde Que literalmente tem que ser impresso em papel verde, né? Se tu imprimir no papel azul não tem validade Acredite se quiser Então a nossa seguradora já forneceu a carta verde, né? A gente pagou um valor simbólico aí de três reais E tá cobrindo todo o período aí Pela América do Sul que a gente estiver viajando A nossa seguradora é a Porto Seguro E eles têm um esquema lá Que pessoas que moram no sul do país Já têm embutido, né? No seguro a carta verde Eu acredito que seja porque é mais perto, né? Do Uruguai e da Argentina Então já tá embutido Você tem que pedir um dia antes pro seu corretor Pra ele gerar a carta verde Aí ele te manda E você imprime em papel verde Se você não for do sul Se eu não me engano o valor é de 60 reais Mais ou menos Mas se você tem algum seguro de automotivo Alguma coisa assim Pede pra seguradora Ou até mesmo pro teu banco Que geralmente eles fornecem essa opção E caso você chegue aqui E ainda não tenha feito a carta verde Aqui na fronteira Eles têm algumas casinhas Que eles fazem carta verde aqui Antes de atravessar a fronteira Eu não vou saber dizer qual é o valor Mas caso você não tenha Tem aqui, tá? E o último documento Esse aqui na verdade não precisa Mas a gente quis fazer, né? Fica a dica aí pra vocês também A gente imprimiu o documento do carro E pediu pra autenticar no cartório Porque agora os documentos Opa! Porque agora os documentos São impressos em folha comum, né? Não é mais aquele verdinho Papel moeda, assim Papel moeda, né? Então a gente ficou meio assim De chegar e apresentar, né? Pra um policial de fora E eles podem não saber, né? Que é dessa forma Achar que, sei lá Tem alguma coisa irregular Então a gente foi no cartório E pediu pra autenticar uma via, né? Então assim a gente garante Que o policial não vai desconfiar Alguma coisa assim Que é só uma cópia simples, né? E aí sim É um documento oficial, digamos assim E o último documento É o do seguro viagem A gente acabou de fazer O nosso pedido Do seguro viagem Então ele vai ser emitido Daqui 15 minutos Então daqui 15 minutinhos A gente vai lá E imprime E aí já podemos Atravessar a fronteira É isso aí Só que atravessando a fronteira Vai ficar pra um próximo episódio Então se você quer conferir Curte esse vídeo Deixa seu like também E o seu comentário Curte o vídeo Deixa o like É, curte o vídeo Deixa o like Faz um dobro tudo, né? Se inscreve no canal E acompanha a gente também Pelo Instagram Arroba Rodas e Capocladas Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Deixa eu mostrar uma coisa pra eles Já tá filmando? Claro Sem vergonha Pode entrar de porta Pode entrar de porta O quê? Perguntou? Não Se pode entrar de porta a pote Cheio ou vazio? Não? Olha Tem que ser mais questionador Como assim? Tu não sabe bem Tu que foi atrás de tudo É, eu só imprimi Meu Deus Vai lá, mulher Então por via das dúvidas Trouxemos a dos duas Então por via das dúvidas Estou... E essa aqui foi de graça também E retira pelo... Meu Deus Retira O próximo documento Parece um livro, né? Mas é a nossa carta verde Só que tem tanto assim Porque a gente... Esse pessoal É que a gente imprimiu seis vias, né? Oh, não Três De novo Ai Calor já Tchau 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 Tchau